Bom, pessoal, sejam bem-vindos, se a gente estiver chegando agora na parte da tarde, o nosso terceiro encontro de geofilosofia. Tivemos uma atividade pela manhã, agora daremos continuidade com a palestra, nossa convidada, Severine Grandout, que está laçando o livro Filosofias Africanas, pela editora do Estúdio Barbário, aqui no Brasil, e veio especialmente para a sua ocasião, para conhecer a Unilave, essa universidade, onde esse livro faz um belo encontro, uma travessia a fim de criar ressonâncias junto com o público brasileiro e internacional que compõe essa universidade. Eu gostaria de fazer algum agradecimento à Embaixada Francesa no Brasil, que, mediante um edital, possibilitou a realização desse evento, tendo a convidada Severine Grandout no Brasil. Gostaria de agradecer também ao professor Peixe, nosso diretor do Instituto de Humanidades Releiras, que está aqui, veio com a sua turma acompanhar, prestigiar, agradeço muito a presença. Professora Caterina Rea, nossa coordenadora do curso de Humanidades, agradeço também a presença. E a presença de todos vocês, prestigiando a nossa convidada, que vai, além do lançamento do livro, ela veio fazer essa palestra para nós, que tem como título Renunciar ao Território e de Vários Mundos. A professora Severine Grandout é jornalista, filósofa, professora na Universidade Paris 8 e tem a experiência no campo das filosofias africanas já há algum tempo. O livro de filosofia africana foi publicado na França em 2013, pela editora Presença Africana, uma importante editora no campo dos estudos africanos em língua francesa, e tem agora o seu livro disponibilizado também em língua portuguesa. Agradeço muito a presença da professora aqui conosco. E ela vai ler o seu texto, ler o seu texto em francês. Eu traduzi esse texto para o português, vou projetar aqui, como vocês podem ver. E eu convido vocês a seguirem a minha setinha aqui. Ela vai estar lendo a língua em preto e eu vou estar seguindo logo abaixo a tradução em vermelho. Então, a cada linha que ela lê em francês, eu estarei indicando a frase correspondente em português. É o melhor jeito que eu encontrei para a gente fazer, uma coisa mais rápida, para não fazer a tradução simultânea. Qualquer problema, vocês levantem a mão e indiquem, caso tenha algum problema ali na projeção, por favor. Então, sem me interromper, eu passo a palavra para a gente fazer uma boa palestra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. eu não estaria lá, hoje em dia, que é a origem de esta formidável aventura que permitiu a esse livro de filosofia africana de viajar e de vir à vô. E eu também quero agradecer todos os que permitam esse viaje possível, meus editoras de Aliança Française, e também Elisia, que me convida com muita generosidade aqui, que é a menina. Então, eu vou tentar, conforme ela sai do texto, fazer a tradução do que ela fala. Vamos tentar. Ela disse que vai tentar ser disciplinada e seguir o texto, mas, eventualmente, ela vai sair do texto. Nesse momento, eu e o professor Kleber que eu tento fazer a tradução, pelo menos, do que ela fala em graça, que você poderia acompanhar. E eu também quero dizer que é um grande honneur para mim de vir me exprimir devant você, que é um grande honneur para mim. Ela disse que é uma honneur que está aqui, hoje, com você, na unidade. Obrigada. Quando Hegel, na sua filosofia da história, exclui da África da margem da história e da razão, e condamne, assim, os africanos à viver ao seuil de humanidade, ele faz, do caminho da razão, segundo a grande história, um tracê colonial. L'écritura, naque d'une double appropriation territoriale. L'Occident s'approprie la raison, e então a filosofia. Alguns anos mais tarde, Ernest Renan fala do miracle greco, formule que fará date e que é parvenu à faire croire que a filosofia é née sur um território bem preciso, na Europa. Des filosofes, como Hegel, Husser, Heidegger, liam, consustentemente, a filosofia e a Europa, ou o Occidente, pois Husser intègre de l'Amérique du Nord à l'Europe, transformando ces dernières en un concept hiérarchisant. La philosophie, la raison, fait ainsi de l'Occident son territoire, tandis que l'ethnologie et l'anthropologie sont dédiées au peuple sans raison mais en croix à une mentalité primitive. C'est notamment à partir des discours ethnologiques et anthropologiques occidentaux que se bâtit ce que Valentin Ibnuddinbe appelle la bibliothèque coloniale qui contribue à l'invention de l'Afrique. Une Afrique inventée, façonnée par le regard colonial, européen et occidental. Le territoire de la philosophie est ainsi pensé comme celui de la civilisation à tel point que philosophie et civilisation sont synonymes. La philosophie est appelée comme la marque de l'humanité. Reconnaître l'existence d'une philosophie africaine ou de la présence de la philosophie en Afrique, ce serait opérer une montée en humanité pour les populations africaines. Je parle de la philosophie, mais je devrais préciser pour la philosophie telle qu'elle se déploie en Europe sous la modernité, puisqu'on le sait, bien évidemment, l'Afrique n'a jamais été exempte de philosophie ni de philosophe. Il n'y a qu'à penser à toute la production écrite du côté de l'étude entre la fin du IVe siècle et la fin du XVIIe siècle ou au milieu du XVIIe siècle quand Zerah Yacob publie à Tata sont traités de philosophie rationaliste en 1667, presque à la même époque que le discours de la méthode de Descartes puisque seulement 30 ans les séparent. On peut aussi penser à l'importance de centres intellectuels et spirituels en Afrique de l'Ouest comme celui de Tomboukine. Les philosophes engagés dans ce que l'on a appelé le débat sur la philosophie africaine dans les années 1960-1980 vont remettre en question cette identification occidentale à la philosophie. Ces philosophes, et je pense notamment au Bénénois, Hollande, Konji, Stanislas, Sadotevi, au Congolais, Valentin-Yves Moudindé, au Camerounais, Fabien Ibuciboulaka, Jean-Markella, Martien Toa, au Ghanaien, Kwame Gyeke, Kwame Viredou, au Kenya, Henri Oderar Moka, au Rwandais, Alexis Kagame, au Sénégalais Alassando. Donc, ces philosophes ont apporté un élargissement et un éclatement du territoire de la philosophie. En posant la question de la possibilité d'une philosophie africaine, ils ont été amenés à déterritorialiser une philosophie qui s'était territorialisée en Europe. Et en la re-territorialisant en Afrique, ils ont été amenés à réfléchir sur ce qu'est, ce que peut-être ou doit-être la philosophie sur ses multiples sens et l'élasticité de sa définition. La philosophie est-elle une science ? Doit-elle être comprise uniquement comme une discipline et non plus largement comme une manière de vivre, ce qu'elle était aussi sous l'Antiquité grecque, par exemple ? La philosophie est-elle uniquement de change de la raison ? Voici quelques questions qui ont mobilisé Colin Mutandji dans son essai sur la philosophie africaine et Boussiboulaga dans la crise du Muntou. Quoi s'y dirigerons-nous dans Philosophy and African Culture ? La question de circonscrire le territoire de la philosophie au champ de la raison est particulièrement intéressante. La question qui se pose, c'est de quelle raison parle-t-on ? Pourquoi, Sibiridou, philosopher, c'est vivre selon la raison ? C'est-à-dire, selon les principes de déduction et d'induction communs à l'ensemble de l'humanité du fait de notre commune constitution biologique ? Ce principe est propre à l'espèce humaine. En fondant biologiquement le principe de déduction et d'induction, Viridou réinstalle la raison dans le corps, ce qui n'est pas anodin parce que Viridou, évidemment, connaît très bien la tradition philosophique occidentale et sait que ce qui fonde la philosophie moderne, c'est entre autres le coquito-cartésien, cette raison qui aboutit à la certitude en s'extrayant du corps, et en effacent toute ma réalité. Cette raison sans chair ni sexualité, sans genre, ni classe, sans race, ni langue, sans histoire, ni culture, hors sol. Cette raison qui a expulsé le corps du territoire de la philosophie et avec le corps l'émotion et l'attuition que des philosophes comme Bergson ou Léopold de Cédar-Sangor vont réintégrer aux pensées philosophiques. Si la philosophie occidentale se dresse comme territoire de la raison, il s'agit d'une raison bien particulière, d'une raison qui se dit universelle, qui épasse les lieux sociaux, historiques, culturels, de la dénonciation. C'est ce que Santiago Castro Gomes nomme l'hubris du point zéro, caractéristique de la colonialité épistémique. Le point zéro est le commencement épistémologique absolu, mais aussi le début du contrôle économique et social sur le monde. Se situer au point zéro signifie avoir le pouvoir d'instituer une vision sur le monde naturel et social reconnue comme légitime est validé par l'État. Il s'agit d'une représentation où les hommes éclairés se définissent eux-mêmes comme des observateurs neutres de la réalité. L'Occident pose sa raison comme souveraine et l'impose aux autres peuples. Ainsi se constitue la colonialité de l'être, du savoir et du pouvoir. Ainsi naît le mythe occidental de l'universel au nom duquel sera justifiée d'entreprise coloniale. Un universel qui se révélera être du surplomb et non latéral ainsi que le démontre Maurice Merleau-Ponty en 1953 dans son Éloge de la philosophie publié en pleine période coloniale en France. Critique naissante de l'Universel de surplomb qui sera largement reprise, complétée, enrichie, par des philosophes africains comme comme Jean-Baud-Fravidimar, Suleymane Bachir Dian, Bola Nkondji, Kwasi Veredu, Odéra Ouota pour n'en citer que quelques-uns. Et qui aura montré que cette raison dite universelle est en fait le paravent d'une raison et d'une philosophie impériale. Cet universel de surplomb ainsi que le nom de Merle-Ponty, cet universel colonial, subsume le territoire autre, le différent pour mieux l'anéantir et le transformer à son image, l'assimiler, l'intégrer. C'est un universel de conquête qui marque la terre en inscrivant sa géographie. Car la colonisation est d'abord et avant tout une géographie, une appropriation de la terre et du territoire de l'autre, des autres. C'est une conquête territoriale à laquelle la philosophie moderne, a participé. Comment ? En expulsant l'Afrique du territoire de la région et en participant à la cartographie et à la géographie de l'esprit pour reprendre le titre de l'ouvrage de Marc Cléton ou plus exactement à la géographie des esprits. De quoi s'agit-il ? Alors, même qu'il s'établisse une raison universelle, les philosophes n'hésitent pas à distinguer les philosophies nationales et à parler de philosophie allemande, grecque, française, etc. Mais quels territoires se cachent derrière ces expressions ? Il existe en France une collection d'ouvrages à vocation didactique et pédagogique, mais que sais-je, dans laquelle il trouve un certain nombre de titres comme la philosophie scandinave, la philosophie négro-africaine, la philosophie allemande, la philosophie française, espagnole, etc. Que nous disent ces ouvrages ? Prenons quelques exemples. Concernant les philosophies scandinaves, Olivier Coly écrit « Il n'est pas de fait aisé de rendre compte de la situation globale de la philosophie dans les pays nordiques, est peut-être illégitime de postuler l'unité d'une philosophie scandinave n'a sans doute jamais existé comme telle, et qui, si elle peut être justifiée par la seule vue extérieure des choses, trouve difficilement son application dans la réalité, en raison même des différences qu'elle masque. » Et de poursuivre, « La philosophie scandinave n'a pas cette unité qu'on lui concerne souvent a priori, et sans doute serait-on mieux avisé dès lors de parler de philosophie scandinave au pluriel, à la faveur d'une thèse qui a le mérite de faire porter le doute sur l'homogénéité induite par le terme générique scandinave. » Quant à Mohamed d'Arcoun, il définit la pensée arabe comme la pensée d'expression arabe. Pourtant, le critère linguistique n'est pas toujours valable. Il ne peut être utilisé pour définir la philosophie espagnole par exemple. Celle-ci étant écrite en latin médiéval, en arabe, en hébreu, en castillan, en catalan, en galicien et en basque. Et là encore, nous avons affaire à une pluralité de pensées. La richesse et la spéculation philosophique hispanique est nullement monolithique ou statique bien au contraire pluraliste émouvant, précise Alain. Le pluralisme qui caractérise également la philosophie française à tel point qu'André Robinet conclut son étude par ce constat. Nous n'avons pas rencontré la philosophie française. La philosophie en France n'a pas de votation nationaliste. Alors que la philosophie allemande classique qui se pensait elle-même comme étant allemande. Les expressions de philosophie allemande, française, anglo-saxonne suggèrent que les auteurs et les textes philosophiques qui s'y rapportent sont à un certain degré identifiables en ce qu'ils appartiennent à un ensemble national, un territoire dont il s'agit de définir la nature politique, culturelle ou autre ainsi que le critère d'appartenance, langue, nationalité, dépendance à l'égard d'une même tradition. La philosophie fait alors cette étrange rencontre comme a dit Marc Crépon avec l'opinion commune et rejoue en son sein la tendance aux caractérisations nationales, ethniques, voire raciales, avancées dans le sens commun. L'intérêt philosophique pour les traits distinctifs des différents peuples n'a pas toujours existé. Il a été l'objet de nombreux textes particulièrement dès le XVIIIe siècle époque à partir de laquelle la philosophie choisit de ne plus discuter sur l'humanité sans prendre en compte ses différences. Alors même qu'elle prétend à l'universalité de son discours, la philosophie se déroule en se construisant comme rattachée de manière singulière à un territoire. De même qu'il existerait selon l'opinion commune des caractères français, amants, anglais, certains philosophes croient percevoir des philosophies proprement françaises, allemand, anglais. Et ce, sans que soit liée pensée et langue, la constitution de pensée nationale n'est pas expliquée par l'existence de langues nationales multiples, découpant la réalité de différentes manières à partir de catégories particulières. Elle est justifiée par la présence d'esprits nationaux. Chaque fois, c'est conformément à l'esprit d'un peuple et à sa conception du droit que la philosophie trouve à se re-territorialiser dans le monde moderne. L'histoire de la philosophie est donc marquée par des concepts nationaux ou plutôt nationalitaires qui sont comme des opinions philosophiques. Les Français, sans les propriétaires terriens, sont comme les propriétaires terriens dont la rente est le cobito. Ils se sont toujours re-territorialisés sur la conscience. L'Allemagne, au contraire, ne renonce pas à l'absolu. La catégorisation nationale, y compris en philosophie, propose sur un système d'exclusion et d'inclusion interrogée. Selon Marc Le Crépon, l'usage philosophique de l'idée nationale invite à comprendre la stratégie des philosophies qui invoque de telles appartenances qui se désignent ou désignent comme une philosophie nationale distincte et l'assimilent ou l'excluent à ce type. Marc Le Crépon explique que la stratégie nationalitaire est à mettre en rapport avec des contextes historiques et politiques déterminés. Dès lors, l'idée de philosophie nationale relève des stratégies déployées par des cultures conflictuelles, que ce conflit soit réel ou imaginaire, et elle n'est pas indépendante des sentiments de domination, de frustration, d'exclusion de l'histoire du monde qui peuvent atteindre l'une ou l'autre de ces cultures. La philosophie se comprend de manière nationalitaire, territoriale, lorsqu'elle se nourrit du ressentiment et joue avec un certain sentiment patriothique. Alors que la découverte de nouveaux mondes pour les Europes des 18ème et 19ème siècles a fait apparaître un discours philosophique caractérisant la diversité humaine et interrogeant les relations que l'Europe entretenait avec les autres. Lutatis mutandis, le questionnement sur la philosophie africaine surgit à un moment où l'Afrique cherche à se repenser et à penser son rapport à l'autre, à s'extraire de sa domination durante et humiliante et à sortir face à face avec l'Occident afin d'échapper à l'odeur du terre pour reprendre l'expression de Valentin Yves Que recoupe le territoire afrique ? C'est entier tout le continent. En d'autres termes, lorsque l'on parle de philosophie africaine, intègre-t-on le Maghreb ou rejoute-t-on la partition coloniale entre une Afrique du Nord perçue comme arabe, musulmane et une Afrique subsaharienne ira. Ce territoire est-il lié à la race, à l'histoire, à la culture ? C'est ce que vont chercher à définir les philosophes africains engagés dans le débat sur la philosophie africaine. Mais je voudrais revenir sur un autre territoire qu'investit la philosophie moderne. Ce territoire c'est celui de l'humanité. Lorsque Hegel expulse l'Afrique de la marge de la raison et de l'histoire, en fait, il la renvoie au grand de l'humanité. La philosophie et donc la raison va devenir ce qui distingue la civilisation, l'homme moderne du monde sauvage. Or, cette philosophie va penser la dignité de l'humain contre celle de la nature. L'humain est pensé digne parce qu'il n'est pas un animal comme les autres, il n'est pas une bête, surtout pas une bête sauvage. Il faut donc reconnaître son caractère exceptionnel et des attributs exceptionnels au premier rang desquels la raison est la liberté. notamment la liberté de s'extraire de tout déterminisme lié au corps à la nature. Et donc, un de ses attributs exceptionnels c'est cette capacité à faire culture et à faire civilisation. L'humain est alors exceptionnel en ce qu'il est capable de sortir de l'état de nature. L'état de nature, c'est cette fiction philosophique européenne du 18ème siècle qui permet aux théoriciens du contrat social de penser les origines de la société en imaginant une progression possible entre une sortie de la condition naturelle ou une entrée en l'humanité. La séparation de nature-culture propre à la civilisation occidentale trouve là toute son expression. Ce qui fait l'humanité, c'est la sortie de l'état de nature, l'entrée dans la culture et cette entrée dans la culture va s'exprimer entre autres par une domination et un contrôle de la nature transformée en ressources que l'on peut exploiter sans aucun scrupule ni limitation. On a beaucoup dit et écrit sur cette phrase de Descartes qui invite l'homme, l'homme et pas la femme à être comme maître et possesseur de la nature. Il y a un héritage européen, grec et chrétien plus ancien dans laquelle s'inscrit cette domination de la nature. Dans la plan pensée platonicienne l'être est constitué de deux parties distinctes et indépendantes le corps et l'esprit. Dans le côté, une partie conductrice, le siège de l'action, le maître, où sont logés la créativité, l'intelligence et la conscience. Et de l'autre, une partie silencieuse et informe, la matière, les corps. L'esprit est matérialisé alors que la matière est rendue inannulée. Pour bien saisir la puissance de l'héritage chrétien et des lumières dans la diffusion et l'affirmation des discontinuités entre humains et nature, en associant la nature à la matière et l'humain à l'esprit, nous ne pouvons pas ignorer cet héritage plus ancien. Certains versets des premiers textes de l'Ancien Testament constituent le socle des trois monothéismes le judaïsme, le christianisme et l'islam placent l'homme en surplomb de la nature. Il est écrit que Dieu créa l'homme à son image et lui dit soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Donc on a là plusieurs sources, plusieurs traditions de pensée qui confourent à justifier la domination de l'homme sur la nature. La nature devient le territoire de l'homme, territoire dont il va prendre le contrôle. Et cette domination prend une forme singulière sous la modernité européenne ou me semble-t-il qu'on change d'échelle. Que se passe-t-il sous la modernité ? Il y a une découverte fondamentale, c'est celle de l'héliocentrisme qui va affriger à l'homme européen, selon le mot de Freud, sa première grande blessure narcissique. Jusqu'à présent, les cosmologies européennes se représentaient la terre comme étant le centre du cosmos. Ce que vont venir contredire les découvertes de Copernic sur Vano, Bruno et de Galileo. En fait, la découverte de l'héliocentrisme a une double facette. Elle expulse l'humanité telle que cela représente l'Europe, la terre du centre du cosmos pour y imposer le soleil, qui depuis l'antiquité est identifiée aux principes masculins dans de très nombreuses philosophies et cosmologies européennes. Dans The Death of Nature, Caroline Merchant montre comment la découverte de l'héliocentrisme renforce la domination masculine sur les femmes. Jusqu'au XVIe siècle, l'épistémie européenne associe très largement la terre aux principes féminins. Elle est la mère nourricière, ce qui a des implications éthiques très précises. On ne peut guère exploiter sans barbogne la nature, fouiller affaiblément au fond de ses entrailles pour en retirer ce qu'elle renferme à l'exploiter pour ne viole pas sa mère. Plus largement, la terre, la société, l'individu sont reliés de manière organique à l'ensemble du cosmos. Or, la révolution delgéo-cartésienne coupe ce lien organique, dévitalise le cosmos et tue la terre-mère remplacée par une nature chaos qu'il faut ordonner. C'est toute une épistémie où les principes féminins jouent un rôle important dans le vivant qui disparaissent au profit d'un monde et d'un univers mécanique et éliminent l'importance des principes féminins ou justifient leur exploitation. La nature qui reste identifiée aux principes féminins est désordonnée. L'homme entend y remettre de l'ordre tout ce qui est identifié à la nature doit pouvoir être comprennée. En Europe, la nature, ce sont les femmes. Et les philosophes comme Francis Bacon soutiennent l'inquisition contre les sorcières et appellent à faire de la nature l'esclave de l'homme. En fait, Copernic a déplacé le principe féminin de la terre du centre du cosmos pour le remplacer par le principe masculin du soleil et à cet égard il n'est pas anodin au XVIIe siècle. Lui XIV s'est appelé le roi soleil. Mais tout cela est contemporain d'un autre phénomène que l'on qualifie en Europe de découverte celle d'autres terres vers lesquelles l'homme européen se dirige en conquérant. Terre qu'il qualifie de sauvage et qu'il associe à l'état de nature d'une nature dont il a peur. La civilisation moderne se construit sur la peur de cette nature qui est perçue comme dangereuse. C'est le lieu d'une guerre de tous contre tous de chaos et il y a une véritable physiophobie qui se traduit par la peur de tout ce qui est sauvage. Et la modernité s'engage alors en une lutte à mort contre la nature et le sauvage. La nature, ce sont les plantes, les animaux mais aussi les humanités qui vont être réduites à l'état de nature comme les populations amérindiennes ou africaines. Il y a alors toute une littérature florissante en Europe sur le sauvage mais le mythe du bon sauvage chez Rousseau mais aussi l'image d'un sauvage dangereux cannibale qui pense à montagne, barbare, etc. C'est comme si l'état de nature n'était plus une fiction philosophique mais existait réellement dans ces terres à coloniser. Et je rappelle que la colonisation d'un point de vue juridique dans les traités de droit colonial de l'époque c'est l'appropriation d'une terre insuffisamment mise en valeur par les populations autochtones c'est-à-dire insuffisamment exploitées. La colonisation c'est l'appropriation de terres pour leur exploitation sans limite. Que faire les populations dites sauvages ? Soit on les tue, on les extermine, soit on les civilise c'est-à-dire on les fait en fond de l'humanité, on leur ouvre les portes du territoire humain. Ou encore, on peut aussi décider de les laisser à l'état de nature afin de les exploiter comme n'importe quelle ressource naturelle puisqu'elle relève de la nature et non de la culture. Ces humanités sont ainsi réduites à leur seule énergie vitale, énergie que l'on exploite par le travail forcé. A ce titre, la manière dont, dans le cas français, on désigne les populations africaines esclavagisées est révélatrice. On parle de bois d'ébène. Et comme n'importe quelle bois, les esclaves peuvent être coupés de leurs racines, entassés au fond des cales d'une amournée grillée, comme n'importe quelle marchandise, déportés outre-Atlantique ou dans les plantations, on les répertorie aux côtés des possessions du maître, notamment du chèque d'ébène. Le bois d'ébène est fait bête de somme, quelquefois étalon lorsqu'on force les hommes esclaves à gérer les femmes pour la reproduction de la forme de travail. Femmes, enfants, hommes, animaux, que l'on va ensuite exposer au XIXe siècle dans les eaux humains, après les avoir exposés plus confidentiellement dans les cours royales et ce, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On a ainsi élaboré ce que Malcolm Ferdinand appelle un habité colonial qui a accompagné et permis le développement du système capitaliste qui repose sur l'exploitation du vivant, de tout le vivant, c'est-à-dire à la fois de la nature et des humanités réduites à leur seule force vitale, ça s'en dirait force de travail. Et cet habité colonial repose sur une territorialisation qui sépare nature et culture, état de nature et civilisation, sauvage et humanité, raison et mentalité primitive, philosophie et ethnologie, anthropologie. Comment sortir de cette géographie coloniale, de cette territorialisation philosophique qui enferme, afin de conjuguer l'universal au pluriel ? Comment renoncer à se comporter comme un propriétaire terrien, y compris en philosophie ? Comment éclater les territoires afin de dire, ainsi que nous nous y invite Jean-Golfois Blima, de quelle pluriel une histoire déterminée est faite, à penser les identités sous la forme de la relation, à défier les centrismes pour investir le mouvement et renoncer aux frontières qui séparent pour les frontières des seuils des lisières qui relient ? Comment renoncer à s'approprier un territoire pour s'engager dans une relation autrement plus nourricière à la terre ? Les philosophes ont pensé le territoire qui a un rapport politique à la terre, mais très peu ont pensé le terroir, surtout en France, car ce pays s'est construit depuis la révolution de 1799 contre les terroirs. Je voudrais développer ce point. Notre monde n'est pas abstrait, il s'établit dans des géographies différentes lesquelles influent sur nos cultures, nos pratiques qui façonnent différentes manières d'être au monde et de multiples univers de signification. L'on n'appréhende pas la réalité de la même manière selon que l'on habite une île, le plateau d'une montagne, une savallée, le bord de mer, la ville. Ce qui a été relégué comme paysage n'est pourtant pas un simple décor. la biodiversité qui le compose nous nommer, nous enjoint parfois de développer des stratégies pour y établir demeure. Pendant longtemps, les matériaux des habitants ont dépendu de ce que la flore proposait, l'alimentation de la flore et de la faune. L'humain a développé des techniques, des savoir-faire, des activités devenues économiques en adéquation avec son milieu. C'est tout le rapport à la Terre qu'il s'agit de reformuler. Nos pensées, nos croyances mais aussi notre rationalité ne naissent pas de nulle part. Elles s'ancrent dans notre corps et dans le corps de la Terre et sont à proprement parler des géographies, des écritures de la Terre. Aucun vivant n'existe indépendamment de notre planète. L'humain en tant que tel et comme tout vivant inscrit sa présence dans un territoire particulier, mais aussi, de manière plus riche, dans un territoire, un lieu, une délite domicile et qu'il transforme. Le désir d'appropriation et l'acte de propriété ont fait de la Terre et du sol un territoire. Lequel, semble l'humanité en nation qui m'en file du temps, se sont retranchées derrière les frontières et ont transformé le tout vivant, montagnes, fleuves, mer, en barrières. Le territoire, c'est la transformation politique de la Terre et l'édification de frontières. L'affirmation politique et philosophique, voire idéologique, d'un esprit national et d'une identité singulière qui cherche, autant que faire se peut, dans le cas français, à réduire le divers humain. En forgeant une nation, la France de 1789 s'est construite de manière uniformisante, jacobine, contre les langues et les cultures globales, contre les terroirs. Alors que, dans la société médiévale, c'était le rapport à l'espace qui se trouvait au cœur de l'organisation sociale, la condition première du fonctionnement du système féodal était la fixation des hommes au sol, leur incorporation dans une identité spatiale locale. La modernité, elle, a repu le lien organique à la Terre et façonné un monde délocalisé, phénomène accentué aujourd'hui par l'apport technologique de l'Internet qui efface le temps et les distances et situe l'humain contemporain dans une abstraction du cyberespace. La mondialisation ou une délocalisation, ce mouvement a généré bien évidemment des résistances. L'une d'elles, par exemple, est la création de la veine qui, à l'instar des appellations d'origine contrôlée ou protégée, lie un savoir-faire, des saveurs, le goût de la vie, un terroir lequel est aflandé à la fois comme la terre qui nourrit et la terre qui, sur un territoire déterminé, est exploitée par l'humain. Une autre est le réinvestissement du terroir mais de manière nationalitaire fermé sur lui. En réaction à un processus qui a construit une nation française contre ses cultures locales particulières et une gestion jacobine du territoire, mais aussi en réaction à la mondialisation, s'est développé un mouvement nationaliste qui affirme une identité française en s'ancrant dans du particularisme régionaux à la fois vivante et folklorisée et qui se fait locale dans une dynamique nationaliste. Or, l'un des enjeux de la crise écologique que nous traversons est de repenser notre ancrage à la terre afin qu'ils soient nourriciers et non destructeurs, qu'ils reposent sur une culture qui ne soit pas une culture d'exploitation mais du travail fécond, qu'ils soient en résonance avec le sol, l'animal, le végétal et le minéral du lieu dans lequel nous nous épargnons et qu'ils soient ouverts. Et davantage que territoires qui enferment derrière des frontières barrières de contrôle, des frontières et de contrôle. Merci. Voilà. A vantagem que o território que é enferme-se derrière as frontières barrières de controle, mur infrancissable, para alguns, checkpoint ou conclui, classifica, discriminando a população, o terroir poderia ser conclu como esse espaço que nourrit um projeto de vida, ou para dizer um pouco diferente, que nourrit o projeto de renforçar a vida e inscrito e ativar as vidas e imitar a mais de vidas. Ele se faz assim. Os limites físicos e symbolicas do terroir são poreuses, mais ou menos determinadas. Eles são de locais de proximidade, de proximidade, de passage, de transição. O terroir é um topos que investimos para cultivar o que precisamos para renovar a vida e vivos é assimilando tanto na nourritura terrestre que na nourritura culturelle e espirituais. O terroir é assim o lugar de formação de uma maneira de ser ao mundo e de uma epistéria. Um lugar de cultura comprise em dois sens, como agricultura e como cosmovisão. É um lugar que vive, que vive, que vive, que vive e que vive em volta, foi uma visão de um mundo, para uma maneira melhor do que nos coros, é que vivemos, desde a partir de uma epística. Ou para que vivemos em mortalidade, se posse em uma uma mão de uma hormônica, Ele se solturemente como manipulada para o teatro. São os tomando中 de uma espéciegem de uma espéciegem de uma espéciegem, de uma espéciegem de uma espéciegem. mas em movimento e ressonância com um lugar que é uma abertura sobre o outro. Nós estamos, então, em uma localização instável. É a uma situação de relação, um sol e um céu autopolítico que produz sua própria política. Vivo em terroir, é criar seu mundo, façalhar de uma nova geografia, e criar a terra ao pluriel, a dessinê. Cada habitante de um terroir esquisse sua maneira de ser ao mundo e ao cosmos, seu habitat, sua economia, sua ecologia, e sua maneira de ver o mundo e o cosmos, sua rationalidade, sua cosmologia e sua autonomia. Os paisagens, a fauna, a flora, os mineros, influenciam a produção epistêmica e poética dos povos e dos habitantes. É lá a riqueza da nossa terra e da nossa humanidade. Des identidades que podem ser abordadas outra forma que de forma nacionalista, car o que nos aprende essa poética da terra, é que é possível de se afranchir das racinas mesmo do sol, sem por tanto ocultar a presença ao meio. O que nos obriga a re-apprendre a viver a terra, a ne plus a considerar na extensão, mas na intensidade, a entrar em résolência com ela. Desde l'Homme, é possível de hiérarchizar as maneiras de viver nais das terroiras, das lugares, porque elas exprimem toda a biodiversidade da nossa planeta e a necessária a relação. Ao fondo, nos diz Arturo Escobar, é que a razão de mudar o mundo, mas de mudar o mundo, com de nova conceptualização do território, das comunidades, das nova centralidade política, das ontologias e a faixão de composar os mundos na reconhecimento de alteridade radical, de equidade oncológica ecolonial, e para o devenir pluriverso e relacionado, mais plutôt que universal e mononaturalista. O pluriverso não é outra que a expressão de nossas condições naturais e culturais, d'où a importância de pensar a nos frais, a maneira como nos formos criam, não há tanto de comuns que de l'encomun, de la mise en commun, a partir d'une mise en relation des terroirs et de nos lieux d'élection. E essa mise en commun, essa mise en relation, repose sobre o que Jean-Golfo Aboulin appelle uma filosofia de la traversa. Pratiquer a traversa, é sortir dos lugares nos quais nos reforçamos de nos fixar, de nos territorializar para nos ouvrir à l'indétermino de l'entre-deux e fazer da tensão uma força criatória. Compre a territorialização nacionalista, se torne-de-dent, fazer da tensão e a tensão uma energia investida, a explorar, a trabalhar e a pensar positivemente. Enfim Julien, philosophe e sinólogo, nos dit de ne pas cair l'encre « Pour ce qui, laissé sans concept, ne vaudrait que comme intervalle qu'il est aisé d'enjamber par la pensée et reconnu d'emblée moins intense. Ne le voyons plus comme ce relatif que son indétermination condamne, du coup, au moins d'être, tandis que les deux extrémités seules déterminées en tant que l'indé ou les greffes ferait toucher à la fumée. L'encre et ses aproposes de la vie. La cosmologie et la peinture chinoises nous enseignent que, c'est comme l'Occident, nous avons tendance à considérer comme un non-lieu et pourtant, le lieu même de la vie et plus fondamentalement de l'univers. C'est le lieu du vide, lequel est non pas le néant auquel la philosophie occidentale la réduit, mais un espace-temps empli de potentialités ainsi que nous le rappellent aussi les astrophysiciens lorsqu'ils décrivent comment le vide physique est plein de particules virtuelles, celles-là même qui transmet par exemple la force nucléaire. Le virtuel n'est pas seulement le possible, il est le réel. Le flou quantique, écrit Trinx-Antoine, a révolutionné notre conception de vide, tout le contenu de l'univers est né du vide, lequel lui dicte son mouvement. L'ombre, c'est l'anti-territoire. Ce vide à penser des philosophies occidentales peut être le lieu de puissance du possible, lieu qui permet au souffle de circuler, à l'énergie de se transmettre et de faire monde. Il est plein du souffle des autres et de celui du cosmos. Il est atmosphère, résidence nomade, de l'élan vital, respiration. Et contrairement à une approche qui ferait du vide, de l'ombre, ce qui sépare, postulons que l'ombre, ce topos atopique du vide, est justement ce qui fait lien et permet d'accéder à l'aide. L'ombre 2 est primordial. Il est le lieu de la relation et du silence lequel permet de faire résonner. Dans toute composition musicale, le silence ou le soupir sont ce qui fait advenir la résonance des autres notes et permettent à la mélodie d'être. L'ombre est ainsi cet espace de vibration, lieu de silence qui permet tous les possibles et d'accéder à la plénitude de la résonance. C'est un trait d'union. Il ne saurait y avoir de véritables relations que celles que l'on entretient. À l'image du jardinier qui prend soin de ses plants, nourrit leur force vitale et apporte toute l'attention nécessaire pour les accompagner dans leur épanouissement et leur flore. Comment, alors, entretenir un monde pluriel qui permette à chacun de se façonner et d'être pleinement lui-même en résonance avec le monde, la Terre, le cosmos ? Entre-tenir le monde. C'est tenir le monde ensemble, c'est-à-dire faire ensemble que le monde tienne par notre action commune et faire tenir les différents mondes ensemble, c'est-à-dire permettre aux divers de résister à la standardisation de la mondialisation. Cet entretien du monde est une pratique et un art de la traversée. C'est une sortie du même pour une reconnaissance au pluriel et du divers qui accepte que le multi devienne du trans, ainsi que le formule de Patrick Chamoiseau que le multi-culturel soit du multi-transculturel. Le trans, c'est le mouvement vert. Il enjoint de vivre dans la traversée des expériences et du pluriversel et d'accepter que tout n'est que transitoire, en devenir, d'accueillir l'étrangeté et l'imprévisibilité de l'hybridation qu'engendre toute relation. Le trans, c'est l'élan vital. Il fait du vivre un art et un acte de création. De la poétique, une poétique. Et l'éthique relationnelle est celle du vivre au monde. C'est ce mouvement de résonance du trans qui nous permet de repenser les mondes, les géographies et les lieux d'appartenance et d'élection. On assiste à une confrontation des géographies. Il y a celle que dessine la mondialisation et celle qu'esquisse les résistances. La géographie de la mondialisation sépare toujours zone de l'EF et zone d'une monnaie. C'est une géographie de la ségrégation, où les frontières enferment les populations pour mieux libérer le capital et les marchandises. C'est une géographie de la domination et de l'exploitation de l'homme, de la nature. Mais d'autres géographies de résistance, où les frontières sont des lisières, des mises en relation, en résonance sont possibles. Ce sont des géographies normales, de l'errance, qui déplacent l'horizon. Ces géographies, hélas, ce ne sont pas des cartographies qui repèrent, fixent, figent, délimitent, mais des géographies mouvantes, qui déplacent les lieux d'appartenance et les réinventent. Ce sont des géographies qui écrivent une histoire humaine sans drapeau. Être sensible à la résonance, c'est sensible au digraphisme du monde, et être attentif. Alors que le rythme de la mondialisation est celui de l'ordre du salariat, du geste répétitif du télorisisme, de la cadence des armées, de la mise au part. Le rythme des mondes en résonance est une improvisation, un écho polyrythmique, celui des différents écosystèmes qui structurent notre monde, nos mondes. Entretenir les mondes, donc, pour parvenir à trouver comment être soi sans se fermer à l'autre, et comment accepter l'autre sans renoncer à soi. Comment vivre dans un monde fait de différents mondes, et accepter que notre monde soit baroque, créole, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dilution et standardisation, perte dans le même, mais qu'il préserve toutes les saveurs et tous les rythmes, toutes les vibrations du monde. Et que la vérité d'ailleurs puisse s'apposer à celle d'ici, que notre monde soit traduction de tous les mondes, traduction des possibles. Entretenir, enfin, pour travailler à la vie et réparer le tout vivant, entrer en résonance avec le monde et avec le cosmos, ai-je précisé. Car c'est peut-être de ça dont il s'agit. Renoncer au territoire et à la géophilosophie pour renouer avec le cosmos et alors nous engager dans une cosmo-philosophie. Renoncer au territoire pour investir l'ordre qui est un espace vital de résonance. Entrer en résonance pour se détourner du même qui abolit l'espace vital qui me sépare et me relie en même temps à l'autre. La relation qui étouffe de surplomb est celle qui ne maintient plus la distance qui permet à l'autre de vivre pleinement ce qu'il est, d'exister, de vivre en soi et hors de soi. Cette relation, celle d'humain, est celle de l'alimination. Renoncer au territoire et à la géophilosophie, ai-je dit pour renouer avec le cosmos, avec lequel la modernité a vécu, penser notre condition cosmique et donc nous engager dans une cosmo-philosophie. Cette cosmo-philosophie repose sur le dépassement de cette philosophie dite humaniste moderne qui s'est coupée du vivant pour opposer sauvage et humain et ses fêtes coloniales. Renouer avec le vivant et avec ce que j'appelle le tout vivant, c'est-à-dire à la fois avec la nature, notre environnement et avec les autres, tous les autres, c'est comprendre que nous vivons dans un monde plus qu'humain, sur une planète qui s'inscrit dans un univers qui a enfanté la vie et nous maintient en vie. C'est nous inscrire dans la plénitude du monde ou plutôt, devrais-je dire, des membres. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Agradeço muito a palestra da professora Severina, novamente a presença dela aqui. Então, com essa palestra, ela teceu considerações acerca da questão do território. Eu devo dizer que eu traduzi esse texto nos últimos três, quatro dias. Então, foi uma tradução que eu não pude revisar. E, lendo aqui, eu já notei algumas coisinhas que eu precisaria acertar. Tem algumas palavras, sobretudo, bastante difíceis de serem traduzidas, exigiriam muito mais tempo de reflexão. Como, por exemplo, terroar, que eu traduzi para o solo para dar um sentido de chão, de terra, que a gente pode reverar, cultivar, plantar, habitar. Mas não é exatamente essa palavra em português. Nós podemos pensar em região, sem que também possamos traduzir diretamente para a região. Porque, em português, a região faz referência já a um recorte geográfico, delimitado, que é tudo aquilo que ela queria distanciar com a palavra terroar em oposição ao território. Então, ela buscou pensar aqui numa filosofia ligada ao serroar, a esse chão vivo, a esse chão intenso, em oposição ao território que a modernidade buscou recortar em quadradinhos, em zonas de ser imperiais ou imperialistas, hegemônicas, e zonas de não ser, as zonas a serem ocupadas, colonizadas, de populações exterminadas. E trouxe aqui a figura da natureza também, para pensar junto, globalmente, essa colonização, como uma colonização que aperta o vivo, todo o reino do vivo, de maneira global. Então, agradeço muito por essa reflexão, para as vidas da senhora Severin, e vamos passar aqui para as questões, que os estudantes, professores, professores, possam ter a endereçar a nossa convidada. Professor Feira, por favor. Muito obrigado a Lesta, por essa grande oportunidade de estar aqui junto. Muito obrigado a Lesta, professora Elisa e a senhora Severin, por trazer esse leito para cá. Sua glória do dia. Eu vou aí direto, porque a gente vai ter que estar aí. Hávamos já dito com a senhora Elisa e a senhora Severin, que a gente interrompeu nossa aula, porque creio que é muito importante a palestra da professora Severin. Mas tem aqui um elemento da desteriorização que ficou, para mim, assim, um pouquinho em dúvida. E é quando se diz, é o homem deterritorializado. Uma da proposta é que não se diga mais, que não se diga mais que o homem, espera um pouquinho, aí termina a ideia do arredondado, que não se diga mais que o homem é o dominador da natureza. Não é o homem, é o homem branco. Eu sou o denominador da natureza. Porque na África, a gente tinha outro conceito. A terra não é terra sagrada. Aqui, na América, para os índios, a terra também é sagrada. Não se vende, não é alienável. Eu vi poucos autores latino-americanos. Parece que é um só, né? Dentro do grupo que ela citou. Mas a gente tem aqui outros autores que trabalham nessa integração entre terra e ser humano, como o próprio José Martins. Aqui o argentino-mexicano, o Henrique Dulce. E tem outros filósofos e filósofas que a gente tem aqui nas Américas e na própria África que vinculam a função da terra ser inalienável. Da terra como parte da própria natureza humana. Aí eu vou pedir um grande perdão, porque eu vou escutar a minha pergunta e vou sair com a minha turma. A questão é que já não... Não pensávamos assim. Em América, já pensávamos... Desse jeito, a terra não pode ser dominada pelo homem. Então, eu queria que a reajera porque ela escreveu a palavra homem, mas não falou que era o homem branco. Porque é assim. Então, eu queria que ela escreveu o homem branco. Então, eu queria que ela escreveu o homem branco. Assim, eu queria que ela escreveu o homem branco. Olha aí. Eu queria que ela escutasse o homem branco. e a essa ideia de dominação, de possessão de uma aventura e do acto, efetivamente, do homem branco no fato, eu não falo do homem branco, mas falo do homem moderno ela falou que você tem completamente razão que essa ideia de dominação da natureza é uma ideia do homem branco e embora ela não tenha falado do homem branco, ela falou do homem moderno e, efetivamente, o homem que tem a questão, é de esse homem issu de uma sociedade europeia, ocidental, moderna é um homem que está falando, é um homem que está falando é originário da sociedade europeia moderna o que eu acho interessante hoje é que a filosofia africana, contemporânea, revém da filosofia africana e a filosofia africana, que essa questão-lá ele acha muito interessante e hoje em dia a filosofia latino-americana se liga à filosofia africana em relação a esse tema de repensar, de penser, de penser, de rapport de l'humã à la nature e a nature, e a nature, na maioria das culturas africanas, não é algo que seja à exterior de nós e a natureza e a natureza Sim, acrescentando, então, que a filosofia africana e a filosofia americana estão juntas nessa noção de uma relação do ser humano com a natureza, que a natureza não é algo exterior ao ser humano, mas que nós somos parte da natureza, nós somos natureza, mais que isso é. É também algo que a gente encontra em algumas filosofias aborígenes e algumas filosofias asiáticas, o que mostra que tem algo que nós encontramos em algumas filosofias aborígenes e algumas filosofias asiáticas. Isso mostra que essa separação nature e cultura é realmente uma exceção europeia, uma exceção branca e uma exceção masculina. Isso mostra então que essa divisão entre natureza e cultura é uma exceção europeia, uma exceção branca e uma exceção masculina. Obrigada. 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 entre os Estados Unidos e Mexique, como uma fronteira que é surchargada de doenças da França. É o ponto onde o Nord se fria com o Sud e o Sud sangue. Então, isso me faz muito pensar com isso, porque há essa ideia da fronteira que, ao mesmo tempo, é uma fronteira geografia, culturária, linguística, symbolica, e há toda uma simbologia dos gentes. A fronteira não é um lugar de comparação, de divisão, mas de passage, de transcrição. Então, o que acontece, o que acontece, o que acontece, o que acontece. Então, isso é uma série de fronteira que a pensamento ocidental, entre o corpo e esprit, entre o homem e a forma, entre homens e homens e homens. Então, isso é uma série de binarismos que ela tenta de fazer mudar. Então, ela está em questão. Então, vamos pensar com isso. E do fato que, a partir dela, os pensadores dos coloniais têm muito pensado à uma ideia de uma epistemologia da fronteira. Então, vamos pensar com essa dificilidade nos gentes. Então, vamos pensar. Então, vamos pensar com isso. Eu não conheço a senhora, eu não conheço a senhora, mas eu me encontro na descrição. Ela agradeceu muito. Ela falou que ela não conhece a senhora, mas ela se reconhece nesse pensamento. E ela começa a dizer que é interessante. O que é interessante, quando nós começamos a trabalhar sobre essas questões, é que, efetivamente, nós nos encontramos que a pensamento ocidental trabalha muito em forma de dualidade. como os dos coloridos, os negros, os negros, os negros, os negros, os negros, os corpos, os humanos, etc. E, enfim, o fato, se a uma emergência, ou... não é uma emergência, mas o fato de nós entendermos mais 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 a mais esconder as voices subalternas, é que isso remece a esta questão esse dualismo-te. Ela diz que esse tipo de questão é interessante Porque não faz pensar o quanto o Ocidente Trabalha a partir desses binarismos Dessas oposições Selvagens, civilizadas Norte, Sul, Brancos, Negros, etc E isso também permite pensar O quanto tem uma espécie de movimento Desse moderno Que coloca a questão justamente essas estruturas Esses binarismos, essas oposições E depois estamos em um coloque Sur a prática interculturel da filosofia Eu acho que é isso que é extremamente enriquecedente De ler de filosofas Que a priori não são do mesmo mundo culturado que nós É que, em passando Par exemplo, em meu caso, em passando Par a filosofia africana Isso me permite melhor ver as particularidades da filosofia ocidental E isso permite, justamente, de melhor interroger Essas questões E ver o quanto Essas oposições não são diversas Não são noções Dadas, fixas Mas que são bem particulares Concretas, criadas Porque, em fato, é extremamente difícil de ver as propriedades C'est-à-dire que Que nós somos empoderados Par todo o heritamento cultural Que é o nosso E é extremamente difícil de se remercer Em questão de que Que par a confrontação Encore, confrontação, não é bom termo É a rencontre, a leitura De vozes diferentes Que l'on peut comprendre Finalement E há realmente E há realmente Um jogo de miroir Como isso Eu uso Em meu livro de imagem Do caribidoscope Porque eu acho Que é um jogo de miroir Infeliz Entre mim E os outros Que eu sou Que é meu vizinho Que é o estrangeiro E ela diz Que é muito difícil Nós termos consciência Dos nossos limites Nós nascemos E somos E estamos Essas determinações Ao longo da nossa vida Então é muito difícil Nós tomarmos consciência Dela Então é sempre Nesse encontro Com o outro Com as alteridades Com o diferente Que nós podemos Melhor ver Aquilo que nos Que nos Compõe E ela remete A um termo Que ela utiliza No livro Que foi traduzido Para o Doutor Que é o Caleidoscope Justamente porque Ela vê Essa experiência De encontro Com o outro Como um jogo A questão africana Esclavagem Diz A realidade que nós vivemos Como o professor Que fez a pergunta Antes E isso também indica Na forma Que fazia a própria Pergunta Que ela diz Que é a questão Que é a questão Que é a questão Que é a questão Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma criação e que isso é algo específico da cultura francesa. Outras questões? Minha de novo. Então, você de novo se prepara, eu acho que foi realmente, apesar de você de mim não ter compreendido a discussão da manhã, eu acho que foi realmente uma continuação do debate. Eu falei que talvez ela tenha dado algumas cícias para não ter a pergunta da manhã. Vamos ver se você concorda. Por favor, não faça a palminha. Eu vou fazer. Ah, não, obrigada pela palestra também, né? Foi muito enriquecedor o texto. Tem algumas questões que traz parte também da minha pesquisa, que foi alguma dúvida que eu levantei para o professor, principalmente a questão do estado. E o estado de natureza dentro da perspectiva. Na pergunta do professor se me antecedeu, eu concordei parcialmente porque em uma perspectiva indígena, todos que não são indígenas são considerados brancos. E concordei parcialmente porque a relação de exploração com a terra e a nossa relação com a terra tem muito a ver com o que nós, né? colonizados, essa relação que nós temos com a terra é uma relação que os homens brancos têm, independente do tom de pele que tenha. Nós tratamos práticas de exploração com a terra que vem a partir desse ensinamento europeu coloniano. Dentro da minha pesquisa, eu estudo os povos ameríneos. E a relação com a terra que eles adotam é uma relação de unidade entre humano e natureza. Não existe uma separação entre humanidade e animalidade porque o que diferencia o homem e o animal não é a humanidade, não é a animalidade em ser ou não ser animal, mas a humanidade em si, entre humanos, a relação entre humanos e não humanos. Na perspectiva do autor viveiro de Castro e numa perspectiva também de chamanista. O que é que nós temos que fazer? O seu texto, apesar do tema não ser, né, uma análise sobre a perspectiva indígena, ele apresenta muitos assuntos que eu achei muito interessante para a minha pesquisa. Principalmente a relação do Estado e foi algo que eu falei com a Amanda, que palestrou pela manhã, que era análise e a partir de quais perspectivas a gente enxerga o direito do outro. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Ela falou sobre o Estado, o professor falou também sobre a questão de reconhecer que povos, pessoas brancas, europeias e tal. E a Amanda, pela manhã, falou sobre a interculturalidade. E o que acontece? Eu vou resumir e você reivindere. Para eu entender uma perspectiva ameríndia, eu tive que me desligar muito das minhas. E por isso eu falei que não é só a questão branco. É uma questão mesmo de ensinamento e de tradições eurocêntricas que são passadas para a gente e que a gente vai reproduzindo ao longo da nossa vida. E quando a gente se deparar com uma perspectiva ameríndia, uma perspectiva também banto, a gente tem que se desligar muito da nossa análise enquanto colonizadas, para poder emergir na cultura do outro. E até em que medida a gente consegue também ter análise sobre o outro também, sobre a perspectiva do outro indivíduo. A pergunta. Entendeu? E aí eu vou dar a questão como que a gente pode, como que o direito dos povos indígenas, como que analisar o outro sem tirar a gente também dessa posição? Porque quando se trata da natureza, do cuidado com a natureza, da forma de tratar a natureza, brancos e não brancos, brancos e negros, colonizados, se comportam da mesma maneira. E quando? E aí é que está a questão. Como que a gente pode adotar, analisar uma filosofia, emergir nessa filosofia? Sem deixar com que as nossas concepções, como ela falou sobre interculturalidade, geográfica e para ela fazer esse trabalho também, ela teve muito que deixar algumas coisas que iam atrapalhar a caminhada dela dentro do estudo. E como a gente consegue fazer isso sem entender sempre o outro e ter essa distância do outro, da perspectiva do outro, inferiorizar, enfim. Olha como o orientador sofre. Ele sempre sofre. Obrigado, Eliana. De nada. Obrigado. 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 Mas esta riviera, por exemplo, é considerada por uma população autóctona como uma divinidade ou um elemento sagrado. E, em fato, se o droit reconhece essa riviera como personnalidade jurídica, é porque temos uma população autóctona que usam um instrumento colonial, que é o droit moderno, para fazer reconhecer a importância desses sujets, mas também a sua maneira de viver com esses sujets. O que é interessante é que muitas vezes esses povos fazem lutas, engajam lutas, que lançam mão. Os próprios instrumentos dos direitos modernos, do Estado, enfim, da modernidade, para muitas vezes alcançar determinados objetivos que são importantes para eles. Por exemplo, o reconhecimento de um rio, ou de um território, de uma floresta, como sendo uma entidade dotada desse direito. Por exemplo, uma demarcação. Muitas vezes é usado esse instrumento do reconhecimento como entidade jurídica, mas que serve para os fins dessa população que lutou por esse direito. ou seja, é uma entidade que muitas vezes desenvolve dimensões espirituais, simbólicas, que vão além desse mero aspecto jurídico. Portanto, usa-se esse instrumento jurídico para conquistar o direito, mas vai muito além, né? Enfim, depois a gente conversa com a orientação, porque eu já estou pensando em seu trabalho. Eu acho que isso é particularmente interessante, porque nós temos uma rusa, autocrônica, ou afigênante, ou não sei o qual a chamar, de utilizar o instrumento do dominante para se proteger e fazer acessar sua maneira de viver de maneira diferente. A discussão é muito interessante, porque na verdade isso mostra uma assúncia dos povos indígenas de usar uma ferramenta colonial para proteger a sua própria maneira de viver. Nós temos um caso como essa, no caso francês, que é o caso da Nouveia-Calédonie, que é um território de Outre-Narmê, que é um território de Outre-Narmê, que está em uma forma de dependência coloniale, onde as comunidades canaques têm podido fazer reconhecer, e que são os dois visíveis para conseguir asndeixasars da Nouveia-Calédonie, isso é um elemento sacr pian banking en conta do porto do porto, seja restaurante com a sociedade natural. Está aqui dentro! Ali, como ele se torta na Hornconôm boy, três anos atrás, para sua própria família chegar no porto. Então, posso dizer, apesar de não ser um território francês em que eles fizeram uma luta para o reconhecimento por exemplo, de um rio como um sujeito de direito e que isso significa que tudo que está em torno da maneira de viver ligado a esse rio deve ser protegido não apenas o rio mas a própria forma como essa população vive com aquele rio só uma coisa que é interessante só uma coisa que é interessante que territórios como essa nova por exemplo, a guiana francesa morando nesse estado são esses territórios ditos de alemã que estão para além do território francês que tem esse nome hoje mas que são territórios colôniais dessas metrópoles eu poderia citar vários outros da França ou da Grã-Pterra também o que é a falha? Na França ou da Grã-Pterra também a proposta espécie de Apenas! émane de uma revendicação de populações colonizadas, e hoje temos uma situação na Europa onde há de militações ecologicas que s'appuem sobre essas iniciativas para refletir a dar um status de personalidade jurídica às rivais, às clubes ou às montagnes Ela disse que o que é mais interessante também nisso é que tem casos como esse na Colômbia e outros lugares, e que hoje em dia militares franceses ligados às questões da ecologia têm usado esse exemplo dos outros países como esses colonizados para proteger rios e montanhas E proteger, portanto, a maneira de viver europeia ligada a esses rios e essas montanhas de uma forma que não seja destrutiva para o meio ambiente Justo ao concluir sobre essa questão, eu diria que se há uma leção a retenir de isso, é que para todos os povos que são contraintes, desenvolvem estratégias para marcar a contrainte, ou transformar a contrainte, para trouxer uma voa de resistência e uma maneira de perseverar na nossa vida. Uma leção que ela tira disso é que por toda parte a gente pode observar que os movimentos, os grupos, quando estão diante desses desafios, desses obstáculos, eles acabam desenvolvendo estratégias para superar essa situação, a despeito dos obstáculos. mais questões? vamos fazer assim, de novo, para a professora clare para perguntar e para a gente volta, vai certo? vamos fazer assim, de novo, para a professora clare para a professora clare para a professora clareira. Porque o dialoga várias áreas dos conhecimentos, sociologia, ciência política moderna, filosofia, história. A gente quer ver o seu discurso, o que é ótimo ouvir, porque o seu discurso traz o nosso, o seu personal, a realidade social, o que é antropologia, a política, a ciência e a ciência, o que é ótimo. O que eu quero perguntar é, de um ponto de vista, de quem não tem muito contato com você, que nem com a filosofia africana. O que eu vou perguntar é, de alguém que não tem contactado com a filosofia em geral, especialmente com a filosofia africana, mas eu vou perguntar se, além de rethinking a território issues, se há algo que também traz perguntas sobre o corpo e o corpo expressão. Você falou sobre dualismo e como se trata de modernismo, como se trata de modernismo, como se trata de modernismo, como se trata de modernismo como referência. Uma das coisas que se trata de um todo o nosso, é a divisão entre a mente e a mente. Então, eu estava perguntando como, de fato, africanação de filosofia africanação. A pergunta é muito sobre, de novo, de um contato muito recente com a filosofia, mais recente com a filosofia africana, mas pensar assim, uma das dualidades que a gente tem, um dos dualismos que a gente tem construído, a separação de corpo e mente, como e se as duas coisas africanas vão trazer, além desse erro, desse erro, desse realização, também um desafio de pensar o corpo nessa perspectiva, não só separada, mas, enfim, se tem comentário ou alguma questão sobre isso. Obrigada, tem tempo. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. A wasão é toda a perspectiva para a filosofia africana, Por exemplo, o filósofo africana, constantemente, claro, estou vendo como qualificou o nosso filósofo africano, quando ele pensa essa questão da relação corpo-mente, corpo-espírito, ele busca mostrar que essa é uma questão que se coloca nas filosofias ocidentais, mas que, por exemplo, não se coloca no pensamento Akkund, Porque na língua canta, a própria palavra para espírito já supõe uma certa dimensão de materialidade. Então é uma questão que nem vai sentir na língua canta. Então ele mostra como uma filosofia ocidental não pensa que o espírito, que a tudo saído do corpo. E que, ao contrário, as pratas filosofias e as filosofias africanas, elas se apoiam sobre o corpo, sobre a emoção, sobre a vibração. Então ele tem uma reflexão sobre a questão jurídica, e ele mostra como, e isso é a leitura que faz Sulemane Bashir Yann, como o lar é realmente uma prática filosofia que passa pelo corpo. Outro caso interessante é do filósofo Stenghor, que trabalha com a ideia de corpo, de emoção e de ritmo. E ele entende que, enquanto a filosofia ocidental deu uma ênfase ao espírito, ou a mente, e se desligou do corpo, para ele, os africanos, ou a filosofia africana, estaria ligada a essa ideia de corporidade, estaria ligada a essa ideia de ritmo e de emoção. E o filósofo Suleymane Bashir Yann retorna a essa questão justamente a partir do Stenghor na qualidade. Ah, pois, eu rei. E aí, eu deixo um exemplo. Um exemplo que é Gascon Prolethap, um filósofo camionnais. que é que ele fala sobre sua experiência personal que ele raconte e a iniciativa que ele foi uma filha, em fato ele se pergunta como um problema filosofia, porque o filosofia foi reservada à athnologia a filosofia não se pergunta a interrogado sobre essa questão e então ele ele montou como anilis não é uma religião não é uma criação mas é uma maneira de viver uma filosofia que passa pelo corpo e ele ele faz quase que o contrapio occidental através da voz ele retrasse as leções da guérisseuse Baca que ele a iniciativa que se chama Thala e Thala diz sempre abandonne a razão oublie a razão a razão ela juge as coisas de alto que o corpo revém para o corpo e redescende para o mundo ela disse que o último caso que ela vai citar é de um filósofo camaronês que tem de pesquisar sobre a noção de animismo ele falou que a filosofia em geral não se traduziu sobre essa noção e pensou isso apenas como uma questão de religião mas esse filósofo tem defendido que o animismo na verdade é uma forma de viver é uma forma de viver ligado ao corpo e que Thala ele fala a partir de Thala que é como o que nós teremos aqui com o mestre curandeiro e curandeira que faz um um convite para que nós abandonemos a razão que nós escutemos mais o nosso corpo e isso está ligado à ideia de pensar uma filosofia como uma maneira de dizer a partir de ouvir o nosso próprio corpo o nosso corpo é o 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 que representou animismo, a humanidade, a modernidade, sempre com a questão do Estado e do Estado da natureza. E com as sociedades não ocidentais, elas sempre eram levadas a ser seres selvagens primitivos. Para a gente pensar uma narrativa que, confronte a concepção do Estado. Quando Thomas Novo fala sobre o Estado e a questão do Estado, a relação do Leviatã e sobre como o homem ser estado de natureza é um risco. A gente também vai ver essa análise quanto ao homem ser estado de natureza na antropologia. Quando os antropólogos definem o selvagem, ele vai dizer que eram seres que não tinham controle e vai falar muito sobre o canibalismo e tal. Bom. 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 Obrigado. 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 No caso excepcional de Hegel, quando ele fala da dialética do Sr. de Strava, que é tão importante para o seu pensamento, ele fala isso como se a questão da estravidão, do tráfico negreiro, simplesmente não estivesse acontecendo exatamente naquele momento. Como se ele estivesse falando isso que fosse uma pura abstração, essa ideia da dialética do Sr. de Strava. Em fato, eu acredito que passando pela filosofia indigente, ou se imagina pela filosofia indigente, não é retornar à essas notas, mas ao contrário, é invalidar essas notas, ou mostrar que essas notas são produzidas em um contexto histórico muito particular. E, portanto, voltar, estudar a filosofia indígena, assim como estudar a filosofia africana, não é voltar ao estado da natureza, mas ao contrário, é dizer que essas notas não fazem nenhum sentido. A gente tem um contexto histórico muito específico, só nesse contexto histórico que elas fariam sentido. A pergunta foi para a Severina, mas, como orientador, eu vou me promover. Eu pedi para você ler o clássico, a sociedade contra o estado. A sociedade contra o estado é contra o estado e contra a divisão, as divisões instauradas, por exemplo, o ente civilizado e o estado de natureza. Então, é contra o estado para valer, ou o estado é contra essas divisões instauradas por uma forma estado, uma forma estatal do pensamento. Então, é contra a divisão e cor, cor, cor e-esprit, porque lá-bas, o estado de natureza, civilização, etc. A gente me disse que deixou tomar o espírito e irá para o corpo, deixou tomar a razão e irá para as emoções, as sentimentos. Mas, então, é um entrelaçamento entre essas duas dimensões. Se não, a gente retombe, a não fazer que revirir o truque, e dizer, vamos para o que foi foi excluído pelo mundo ocidental. Mas, é justamente a fractura que deve ser combatida. É bom que o outro. E a usado também, dependendo dos outros. A professora Caterina disse que é justamente contra todas essas divisões, como o suicídio, o branco negro, o estado de natureza, o estado civilizado, que é preciso lutar. Na verdade, nós estamos falando dessa separação, mas, então, a gente mais ruim que nós também, que é um entre todas as categorias. Mas é Caterina, 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 Caterina. E que mesmo, par exemple, sur a question de... Est-ce que l'humã é quelque chose de complètement séparé do mundo animal? Eu sei que, por exemplo, eu sei que por um grande mundo de cosmologia e filosofia africana, que o humano é um grande mundo é um grande elemento de nature, mas ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito que é de prendre soin do resto do vivante. E, por um culto de reflexão, ele vai regenerar a terra. E, então, há toda uma acção symbolizada de prendre soin da terra. E isso não significa que ele é superior. Isso significa que muitos futuros africanos. E, então, isso significa que a distinção, a diferença, ela pode nos assinar um role particular, mas não significa necessariamente que você é superior ou que você é superior. como o outro lado. Eu queria acrescentar também que não se trata de a gente pensar que acabaram todas as diferenças, porque as diferenças são apagadas. Então, as diferenças continuam a existir e sempre existirão. O que se trata de dizer é que não há hierarquia entre as diferenças. Que ser de uma forma, ser uma pessoa, ou ser um outro ser, seja melhor do que outra. E que em muitos pensadores e pensadoras africanas, Nós encontramos essa ideia de que a diferença que nos torna humanos para eles é uma tarefa que nós temos de cuidar da natureza, dos outros seres e de nós mesmos. Isso não significa que nós somos melhores que os outros seres, mas que essa seria a nossa diferença em relação aos outros seres. Mas, se derrubar isso, que nós temos de cuidar da natureza. Isso é a reúne a remarque que a jovem que fazia, que nós temos também uma das mondes híbridas, onde há outros mundos que vivem juntos e que se batem. Ela disse que, agora, o fato de existir as filosofias africanas em vários lugares do continente não significa que lá também, como o jovem estudante, no caso de Nalva, falava antes, não significa que lá não se explora a natureza também. Também o continente africano, a exploração da natureza, isso tem a ver com o fato de que nós somos seres híbridos, e muitas vezes nós estamos em diferentes lados, ao mesmo tempo. E o que ela quer dizer, então, que é importante de Nalva, é que não existe pureza. Mas a colonização sempre foi desprezada e desvalorizada de sabores ancestrais ou indígenas, que eram de sabores que não eram de sabores de explicação da terra. E que, hoje em dia, e que há muitos filósofos africanos, é que o fato de revalorizar esse sabores lá e essa maneira de vir, porque é que o fato de re-questionar sobre a proteção de crise ecológica e de crise climática. Ela diz que, por isso que, na verdade, a filosofia europeia, a filosofia colonial, de alguma forma, desvalorizou esses saberes que hoje nós chamamos de ancestrais ou tradicionais. E que é por isso que, entre os filósofos africanos, há essa perspectiva de retornar esses saberes, de falar sobre eles para a preservação dessa maneira de viver em face da crise econômica e ecológica que o mundo vive. Para que esses saberes, eles não se apoiavam na exploração da entrada da natureza. ... Isso é também serестura uma da sociedade interculturel da filosofia. É que se emociona encanta, umaquela filosofia, a ideia de que a gente não prende de uma nature que o que ela pode dar e menos que o que ela pode dar para que ela possa se regenerar para pensar hoje por exemplo trabalhar sobre um conceito de sobriete sobriete ou de cultura regenerativa, o que isso significa? Então, podemos também apesar da essa filosofia de qual ela se dirige a Amanda ela não sabe se Amanda pensa também nessa direção mas que um elemento intercultural talvez colocado hoje é que mesmo no contexto europeu, oriental há uma busca por esse saberes para tentar se criar uma cultura da sobriedade de cuidado em relação à natureza e que então, para a gente usar a natureza pegar da natureza apenas aquilo que ela pode usar ou até mesmo menos do que ela pode usar na perspectiva de que a natureza possa se regenerar ou até mesmo que ela pode usar que ela pode usar A questão da explicação, por exemplo, da África ou outros locais, não tem dúvidas. Isso me fez pensar à questão que se propõe, no contexto, de uma oposição entre território e terroir. Porque pensamos nos territórios em filosofia e nos lemos à filosofia europeia, que é tudo bem verdadeira. Mas podemos pensar também em pensamentos que, de vez em um contexto de lutte e de combate, podem reproduzir certas categorias, mesmo se não podemos estabelecer um equívalo. Por exemplo, o território europeu é no início da conquista e exterminação, Então, o território, por exemplo, africano, como o pensamento de Sandu, por exemplo, é uma forma de combate, de reivindicação. Achille Medem, por exemplo, fala de julgamento de identidade, para se referir ao pensamento secundário, e de afirmamento de identidade para se rapportar à essa filosofia africana. Como, então, pensei, a filosofia africana, merandiana ou outra, portanto, tentando não reproduzir certas resuppostas que, de fato, nos amem à uma fixação de identidade, etc. Eu coloquei a questão para ela em relação à questão do território que ela trata no seu texto, porque, quando nós pensamos no território, isso nos remete à filosofia europeia, que é correto e verdadeiro. No entanto, muitas vezes, essa categoria pode ser reproduzida também no contexto de pensamentos além da Europa, por exemplo, na filosofia africana ou outra, em que, muitas vezes, se busca pensar a identidade e acaba se fechando dentro de um princípio imóvel, fixo, etc. Eu penso, sobretudo, na questão da afrocentricidade, que, muitas vezes, é uma luta contra o pensamento europeu, mas que, muitas vezes, pode também reproduzir a ideia de um fechamento dentro de uma identidade. Não há equivalência possível entre essas duas coisas, eu dizia para ela, porque, em um caso, o território é pensado no objetivo de extermínio, de dominação, de comunicação, e no outro, é com objetivo de reivindicação, de luta por um reconhecimento. No entanto, apesar disso, ao usar essa categoria, nós podemos cair num certo ideal de pureza, de fechamento, de fixação. Então, como manter essa luta, evitando, digamos assim, esses pressupostos, muitas vezes, advindos do próprio pensamento hegemônico? Você sabe, você tem essa conversa com Assis sobre a questão do terroir, mas que, tenho também, porque, como disse, no meu texto, nós podemos também ter uma cor de uma cor de terroir que é muito diferente, muito diferente, muito diferente, e muito bem, muito interessante e também, tem alguns estados africanos, Bom, só que ele está na plena Na questão que eu estou aqui a ela Eu fiz uma referência ao Achille Benck Ele fala de um lado Nós podemos pensar a questão da afirmação de identidade No julgamento de identidade Por parte de um pensamento ocidental Em relação aos outros As autoridades E no caso das lutas contra a hegemonia O Achille Benck fala em Uma afirmação de identidade Então eu lembrei essa passagem do Achille Benck E na sua resposta Ela remete justamente a uma discussão Que ela já teve com o próprio Achille Benck A respeito da questão do terroir A questão do chão, do solo Da região, do lugar E ele se faz a conta Para o fato que muitas vezes No continente africano pode haver uma leitura Do solo, do terroir Do chão Que pode dar ocasião Ao ressurgimento do tribalismo Desse fechamento A questão do território A questão africano, do Sénégalais Do Sénégalais Do Sénégalais Do Sénégalais Do Sénégalais E ela fala especificamente Do caso da Associa do Sul contemporânea Em que Não está nem falando do O que acontece na Associa do Sul Hoje E hoje o que acontece na Associa do Sul É uma Uma presença muito marcante Da xenofobia Não é só xenofobia Ou talvez contra as pessoas brancas Ou colonizadores Dependentes colonizadores Mas uma xenofobia que acontece Contra outras populações africanas Como De Buchneite De Buchna Fácil A autorização Doutra 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 Different arlances Muito bem A Doutra E Fick Da Doutra Doutra Kev E Doutra M... Doutra 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 E Doutra não haverá um único conceito de território, mas o território vai representar um conceito que você vai formar e que você vai precisar e definir. Então, na verdade, há a possibilidade de jogar com o conceito e de jogar com a língua. Ela diz que o filósofo Wittgen tem uma frase que é muito bonita, e ele diz que às vezes a gente precisa pegar esses conceitos e tirá-los da circulação para dar uma limpada nesses conceitos antes de desenvolver a urna. E é o caso, por exemplo, da questão do território. O território é um conceito que nós precisamos muitas vezes não considerá-lo simplesmente como um conceito já determinado daquela maneira, mas que é possível retomar essa ideia de território e trabalhar ele, digamos assim, por si mesmo. Dar um tratamento específico, particular a ele e assim talvez superar essa carga que ele possui. E é talvez isso também tenha a mais de ser mais de se apropriar, de se apropriar esses conceitos-lá para os reconstruir de dentro. E, por exemplo, o filosófico Camerôno do Cidolaga, ao momento dos anos de Fondance, a se batu para recuperar a liberdade ao sein do Camerôno, por exemplo, dos primeiros africanos, mas a uma forma estatística, se a não se reconstruímos, a perpétua um rapporto de dominación ao sein de nossos próprios sociéticos. Então, na hora que a recuperar esta forma metáptica que vem da colonização, ele vai precisar seguir o processo de decolonização e, por fim, o processo de decolonização é também de reconstruir esta forma metáptica, uma forma de surplombre, de poder de surplombre. E ela pensa que uma das astúcias do colonizado é justamente de retomar esses conceitos dessas categorias, que têm origem no pensamento hegemônico, e fazer esse tratamento, fazer essa transformação desse conceito dessas categorias. É o caso, por exemplo, ela pensa no caso do pensador camaronese Fabián Eusíbo Lagarde, que, no momento das independências, ele colocou que era necessário, naquele momento de busca da liberdade, de construção de nações livres e soberanas, retomar a questão da forma estatal, o conceito de Estado e perseguir, aprofundar ainda mais a tarefa da descolonização, de modo a descolonizar, digamos assim, a própria ideia do Estado, a própria forma estatal. Bom, eu acho que podemos, então, dar para o esperado, dar uma vez mais perguntas, porque a Cederine já contribuiu bastante, quero aqui, publicamente, mais uma vez agradecer a Cederine. Obrigada. Como disse hoje de manhã, tanto ela quanto a Amanda, se quiseram estar aqui, fazendo essa interação com o nosso território, cada dia dormindo numa casa diferente, num hotel diferente, enfim, também salientar que, tanto ela quanto a Amanda, a gente conseguiu a beba para custear a sua vinda, mas ela não recebeu nada para fazer isso, né? Eu também acho que é importante a gente colocar isso, que estão aqui realmente para contribuir conosco, com a construção da nossa universidade, da nossa, aqui não temos colegas, por, infelizmente não podem estar aqui alguns colegas da UFRB que estão com a gente, devem estar amanhã e, de alguma forma, esse evento contribui para a construção dessa ideia de filosofia, com países africanos e portanto para nós é muito importante a presença de vocês aqui e por isso agradecer novamente. Obrigado. 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 ela fez do Wittgenstein, de retirada do conceito de circulação, fazer um tratamento dele para reinserir novamente, e eu acho que é o que a gente faz aqui, Lívia, talvez com a noção de território, porque me chamou a atenção o fato de ela dizer que é preciso renunciar ao território e à geofilosofia, porque eu estou completamente de acordo, completamente de acordo, inclusive já que eu vi sobre isso, sobretudo em relação à geofilosofia, porque se trata de fazer uma revista da geofilosofia, tal como ela foi formulada dentro de uma leitura extremamente ainda eurocêntrica, apesar de tudo, é um conceito criado por Deleu de Guatari, pensadores, interessantes, mas que ainda permanecem com certo ranço eurocêntrico profundo, então é um conceito que eu retomo e busco fazer justamente esse tratamento para que ele possa ir além desses limites de menos eurocêntricos e o mesmo, acho que a professora Elisa faz com a noção de território aqui com o grupo de pesquisa dela com a dança. muito obrigado a todos Aplausos 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 o Dino, que vem dar uma salinha fiscal pra gente ao final do evento. Então, estão todas convidadas pra continuar. Também tem a possibilidade de ir pra Feira de Santana. Vocês receberam um e-mail hoje pra quem tiver interesse de ir e colocar passar os dados pra gente fazer a lista, pra ir assistir a mesa de encerramento que vai ser na UFRB, que é o Feira de Santana. Tentaremos transmitir também. Fiquem ligados nos nossos canais. E é isso. Uma boa tarde e uma boa consideração pra todos.